Música Fala galera aqui quem fala é o Mano Pê com o Zé Xtreme Trazendo mais um vídeo de Pixelman no canal pra vocês cara Diretamente aqui da nossa série Pixelman Zé Xtreme Tá faltando ar aí cara Briga que tá faltando ar aí cara, o que aconteceu? Tô bem Vai ter que dar uma volta, vai ter que dar uma volta ali fora O cara morreu galera, que brincadeira mano Nunca solte um peido em um ambiente fechado Exato, ainda mais se for do tamanho do estúdio da Rafa Nossa Senhora véi, peraí deixa eu até tirar o casaco aqui Tá esquentando né mano Igual aquele solto de baida coberta começa a ficar quente Nossa Senhora Caraca moleque Chega galera, chega de uma lava esteja Oxi Tá peraí, como é que era? Cara eu tenho mais uma Master Ball Agora eu não lembro pra que que era cara Deixa eu tentar lembrar Ah Cobelion Galera falou pra gente computar o Cobelion Deixa eu ver aqui Oxi Cobelion Oxi né, ui com 2k não Zé Cobelion Biome Oh shit man Por que que que... Tá aqui Tá aqui São 7 Ok Xtreme M Ele tem que... É? Ele tem que espanar aqui Mano a gente mora nesse... Não nessa... Obrigado Essa chuva que não para mano Essa chuva infinita É isso ai É isso ai É o que... Eu vou capturar um Hariyama 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 Oxi Tô bem cara Tô bem cara Tô bem cara Quê? Sai da frente doido Hoi Bag Pokeball Quick Ball Ai Ronda Ah... Será que vai de Firsta? Será que vai de Firsta? Hariyama é bom que ele é lutador galera Ai... De Firsta Beleza Vamos atrás Do lendário Que spawnou aqui agora Exatamente no bioma Que spawnou o Cobelion Que a galera pediu cara Ah... Não Ah... Não... Reshiran não Reshiran eu não quero não Não agora galera Mais pra frente a gente pega o Reshiran Vamos completar os... Lendaros da espada Cega das pontas Carra boa Aumenta quanto cada poçãozinha? Ai... Não... Acho que 10 Nice Deixa eu ver aqui Nice A gente tá arrumando uma forma Alternativa de upar o Ziv Sem ter que Ficar perdendo tempo galera Ai... Ember não tá rolando Olha... Parece que eu fui chamado para um combate Pô... Que ri... Oh shit Cara eu preciso do Cobelion Já que você chegou aqui cara Oh... Tá invisível pra mim Meu Deus do céu Berg Que que é isso? Meu Deus do céu Berg Esse daqui ó... Ah não é só um... É só um Rayquaza? É... Não mega Rayquaza não? Não... Por que? Dá pra atacar um Master Ball nele? Begue... Não... Ele é boss Ah... Vai se lascar... Por que que só aparece esses bi... Nunca... Até hoje eu não tenho ele cara Nossa... E agora? Acho o Garchomp tem ataque dragão Tem... Desviou! Toma... Nossa... Parabéns... Pegou tudo... Oh... Qual foi tio? Você tá invisível pra mim Caraca... Pronto... Agora você tá normal O cara me assassinou Que? Que isso... Pera... Foi um acidente Cadê você cara? Você não tá aqui não? Tô aqui cara Aqui onde? Aqui cara Ah... Tá... Tá me vendo não? Tô... Agora tô... Ah Mega Diancy já conseguiu a sua? Já tenho É... Calma aí cara Tenho que assassinar aquele cara Que isso? É o... Zé Foguinho Isso... Pô que rico Oh meu Deus Por que que eu tô esquecendo um E? Comi o E com farinha Como diz minha mãe Na época eu estudava Sua mãe não falava isso também não? Não... Ela me dava um tapa na mão Oh shit... A minha quando eu esqueci uma letra Que que você fez com a letra? É? Não... A minha dava um tapa... Eu aprendi mais rápido Ah é? Viu? Um tapa na mão... Fala assim... Ai ai... Nunca mais esqueço Cara cadê o item que drop... Aqui ó... Esse item aqui é troca a forma de alguns pokémons Eu já tenho Travou... Voltou... Mano... Não spawn na ca... Ok... É... Qual que é o que você quer? Ei... Nossa senhora... Peidei Opa... De novo... Que isso... É o Cobelion cara... Aquele aqui ó... Restira... Pode matar... Pode matar... Elimine-o... Cara... Troca pra... Ah não... Mas já ta só sete cara... Então... Não... 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 Eu vim aqui matar o Camerox e não voltei... Simplesmente ignorei eu... Errou... Mano... Tem um... Que isso... É meu... Olha só... Um Graveller Shine... Ele é dourado... Ah relax... Já vi... Já tive... Eu tive na série passada... Ah vou capturar mano... Só porque eu quero... Tô nem aí... Ih... Oh... De novo... Caraca... Para de spawnar lendária... Mas... Cadê? Ah... Necro... Meu Deus do céu véi... Eu só queria um... Cobelion... Será que eu pedi demais? Achei fácil... Tá aí um Necrozmo aqui ó... Pois é... Pra matar... Ai... Ai... Ah... Sobreviveu... Sobreviveu... Ainda matou... Ok... Da Poké riu de novo... Eu necessito... De um Cobelion... Eu tenho Cobelion? Você tá com o navegador aberto aí? Não... Olha um... Hayquaza... Pra mim saber se... Cadê? Da pra de você mano... Não é... Não é Mega não... Ah... Que merda... Pra mim saber se dá pra... Confiar na wiki do jogo... Cobelion... Pixelmon... Oh shit man! Mas é Cobelion? Cobelion... Exatamente... Como se fala... Cobelion... Ae... Consegui... Mano... Spanou outro lendário... Não quero mais... Não quero mais brincar com esse bicho aqui não... Deixa ele embora... Pode ir... Seja feliz... Olha... Tô com três sites abertos aqui hein... Vamos ver meus amigos... Vamos ver... Vai... Cadê o... O que spawnou agora? Xtreme Hills... Xtreme Hills... Mais M... Night... Night? É... Não tá de Night... E Forest Hills... Night... Não tá de Night... Tá de Night... De Sunset cara... Tá quase ficando de Night... Pera aí então... Night é uma coisa... Calma aí cara... Ó... Tem outro poké... Outro bagulho aqui dizendo que... Ah não... Esse aqui é do... Outro? Spanou dois agora... Vamos ter que achar dois aí velho... Um é o Tundurus... Que eu já tô vendo ali... Ei... Deixa eu voar aqui... Pra achar o... O outro... É isso aí cara... É no Xtreme Hills... Mais M... De noite... Mais M? Mais M... É... Então não é... Ah não... Mas aqui tem Xtreme Hills... Mas é de noite... Ó... Estamos no Xtreme Hills... Mais M... Time set... Oito mil... Tô aqui... Caraca... O ícone do jogo me enganou... Não é possível... Que? Spanou uma... Faros... Mega do meu lado aqui... Ok... Deixa eu ver como que a gente consegue derrotar ela... Com você... Vai... Vai... Toma... E... Ih... Enferrou... Vai se ver por aí... Não vai dar não... Digue... Toma... Sabia que ia dar... Nunca duvidei... Toma... Nunca duvidei... Ó... Anfaros Cheat... Ao menos o Mega Anfaros eu vou conseguir nesse vídeo cara... O Colbellion eu não vou... Nossa mano... Esse... Se esse aqui for a M... Mais M... Ferrou... Qual que é o tamanho dessa mais M aqui? É aqui ó... Tô aqui nela aqui ó... Em cima... Aqui atrás também... Nossa mano... Ferrou galera... Vamos esperar mais um cada aqui... Se não der... Fica pra próxima mano... Ao menos uma Mega a gente conseguiu... Tô matando todos os Megas que eu tô vendo aqui... Pra ver... Se spawnam... Aqui atrás é tudo mais M... Deixa eu ver... É... É que é grande, não é pequeno não... Geo... Que que é aquilo ali? Ó... Achei que era um Shiny... Levertai... Fungido com Geodude... Mas não era não... Poker Hill... Vem cá... Ciso... 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 Toma esse Iron Hedge... É... Só porque trocou o tempo pra noite... Não spawna nem lendário mais... Esse jogo é maluco... Você não sabe em qual Wiki confiar em isso... Eu vi no site da Pixel uma Wiki mano... A Wiki original... Ah... Um Mega Manetra aqui também... Vou montar um time de... Ah... Explode pra você também... Ah... Vamo lá... Earthquake... Ferrou... Ó... Não... Calma cara... Calma... Foi só uma ilusão... Cara... Esse Garchomp... Ele é... É brabo... Level 94... Matando... Boss... 130 aqui... Véi... Menino... Garchomp... É brabo... Vai brabo... Vai brabo... Bui brabo... Não tem mano... Não vai ser hoje galera... Infelizmente não vai ser hoje... Ai... Travei... Voltei... Criar menos o Mega... Não vou... Chega de Mega... Criar menos o Mega... Criar menos o Mega... Mega eu já tenho pô... Peguei um monte de... Ai... Caraca... Tá espalhando o Mega... Uma atrás do outro... O que tá acontecendo Berg? O que não sei... O que tá acontecendo... Galera... Seguinte mano... Vai ficar pra próxima... Porque... Não tá fluindo o negócio aqui galera... A gente já tá... Há um bom tempo aqui... E nada do nosso amigo Cobelion... Que teoricamente... Spawnar a noite... Spawnar... Então é o seguinte galera... Nosso vídeo já ficando por aqui... Conseguimos duas Megas... Evoluções novas... Manecite... 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 E Amparos... Amparosite... Dois Pokémons elétricos... Aí... Pra gente montar um time... Elétrico... Beleza? Então é isso aí... Deixa o seu like... Se você não for inscrito... Se inscreva... Passa no canal do Backstlock... E lá... Valeu... É nóis... Tchau... Tchau...